As vezes me sinto cansado, as lutas me querem vencer Eu falo com Deus nesta hora, que faz em meu corpo tremer Eu vejo as barreiras na frente, aleluia, glória a Deus Tu és maravilhoso, Senhor É a mão do meu Deus que me dá descanso Eu me sinto forte em alegria com a conta do meu coração É a mão do meu Deus que me dá vitória Cristo está com Deus, com Deus, com Deus, com Deus Aleluia Eu falo com Deus nesta hora, e peço socorro em meu Deus Eu sinto que alguém me protege Eu sei que és a mão do meu Deus É a mão do meu Deus que me dá descanso Eu me sinto forte em alegria com a conta do meu coração É a mão do meu Deus que me dá descanso Eu sinto forte em alegria com a conta do meu coração Cristo está comigo, tem um palmeio ferido e recebeu Eu convido para abrir sua bíblia no segundo livro dos reis Capítulo 4, versículo 1 Eu estive ontem à noite pregando em Iguatemi Na nossa igreja Onde está o pastor Valdemar Graças a Deus fomos muito abençoados Fomos muito gostosos, muito alegres mesmo Glorificado seja Deus Segundo reis Capítulo 4 Capítulo 4, versículo 1 Amém, meus irmãos E uma mulher Das mulheres dos filhos dos profetas Clamou a Eliseu, dizendo Meu marido, teu servo, morreu E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor E veio o credor A levar-me os meus dois filhos para serem servos E Eliseu lhe disse Que te hei de eu fazer Declara-me o que é que tens em casa E ela disse Tua serva não tem nada em casa Senão uma botija de azeite Então disse ele Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos Vasos vazios Vazos vazios Não poucos Então entra E fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos E deita o azeite em todos aqueles vasos E ponha a parte o que estiver cheio Partiu, pois, dele E fechou a porta sobre si e sobre seus filhos E eles lhe traziam os vasos E ela os enchia E sucedeu que cheios que foram os vasos Disse a seu filho Traze-me ainda um vaso Porém ele lhe disse Não há mais vaso nenhum Então o azeite parou Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus E disse ele Vai, vende o azeite E paga a tua dívida E tu e teus filhos vivem do resto Amém Assentados por gentileza Há muitas maneiras possíveis De se lidar com uma situação de crise Diante das adversidades Há os que a ignoram Há os que fogem Há os que se desesperam Há os que matam E há os que se matam Mas também há Os que enfrentam Que não se dão por vencidos E que vão à luta Como é que você faz Diante das suas crises Você finge que o problema não é seu Você foge Você busca alguém Para ser o culpado Você pede socorro Como é que você costuma Enfrentar as suas crises A viúva deste texto Cercada de dívidas Ameaçada pelos credores Foi ao profeta Em busca Em busca De ajuda E as suas palavras Iniciais Tem um quê de cobrança Tem um quê de pressão Em cima do profeta Porque ela chega para ele Dizendo o seguinte O meu marido Teu servo morreu E tu sabes Que o teu servo temia o Senhor Em outras palavras O que ela está tentando dizer Para o profeta É se vira Ele era homem de Deus O Senhor o conhece Conhecia muito bem E agora Vêm os credores E querem levar Os meus dois filhos Para serem servos Em lugar da dívida Visto que ela Não tinha com o que pagar Aquela dívida O que Eliseu diz Para esta mulher Logo em seguida Meus irmãos É de uma riqueza Impressionante A maneira como Eliseu Vai conduzir esta conversa A partir do versículo 2 De fato merece Toda a nossa atenção Aqui nesta noite Por que há no conselho De Eliseu A esta viúva Desesperada Pelo menos Cinco grandes missões Que nós também Devemos aprender Sobre como Transformarmos O caos imenso Eliseu Eliseu vai dar A esta mulher Cinco conselhos Para que ela Possa reverter Aquele seu quadro Sombrio E ameaçador Em um final Feliz Em um final Glorioso Prestem atenção Porque assim Que a mulher Faz a reclamação Eliseu diz para ela O seguinte Declara-me O que é Que você tem Em sua casa E ela responde Olha Sinceramente Profeta Eu não tenho Nada em casa A não ser Uma botija De azeite Diante daquela Resposta Eliseu Diz o seguinte Olha então Diga para os seus filhos Irem Pela vizinhança Pedindo vasos Emprestados Vasos vazios Mas diga para eles Não pegarem Poucos Diga a eles Para pegarem Muitos E assim Que eles Chegarem em casa Você Fecha a porta Você e os seus filhos Dentro de casa E manda Que eles Comecem A trazer Esses vasos E você Vai despejar Deles Este azeite Que você diz Que está lá Dentro da sua casa O texto não diz Se a mulher Entendeu De pronto Se ela Queixou Se ela Aceitou Se ela Acreditou Muito Mas o fato É que o texto Diz que ela Pegou Os vasos Emprestados E os levou Para casa Para surpresa De todos Assim que ela Fechou a porta E pediu Para que o seu filho Trouxesse o vaso Ele o trouxe E ela Então pegou O azeite E despejou No vaso O vaso Se encheu E o azeite Inicial Não acabou Outro vaso Foi trazido Aconteceu O mesmo E mais outro vaso E mais outro vaso E a bíblia Ela não nos diz Quantos vasos foram Mas diz Que num determinado Momento Ela disse ao filho Traga mais Um vaso E ele disse Mamãe Não existe mais Vaso algum Para ser cheio E aí Vem uma frase Interessante O texto diz Então O azeite Parou Não acabou Parou Realizando Este grande Milagre Ela voltou Do profeta A esta altura Feliz da vida Contou para ele O que tinha acontecido Ele disse Bom agora Você pega este azeite Vende Paga a tua dívida E tu E os teus filhos Vivam do resto Vejam vocês O tamanho do milagre Suficiente Para pagar a conta E viver do resto Bem Que lições A gente aprende aqui Que podem Nos ajudar Também hoje A lidar Com as nossas Crises A lidar Com as nossas Difíduidades A lidar Com as nossas Adversidades A primeira lição Que eu quero destacar Aqui para você Nesta noite Está na frase Que o profeta Diz Declara-me O que é Que você tem Na sua casa Porque com esta frase Eu aprendo Em primeiro lugar Que a solução Para os nossos dilemas Começa Onde está o problema Estão colocando ali? Diga comigo assim A solução Para os meus problemas Ou para dilemas A solução Para os meus dilemas Começa 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 onde? Onde está o problema Onde está o problema? O seu problema? Onde é que está A tua crise? Ah profeta A minha crise Está lá em casa Ótimo Pois é exatamente Lá na tua casa Que está também A solução Para o seu problema Não está longe Não está fora Eu acho interessante Gente Que muitos de nós Diante dos apertos Que passamos Abraçamos a ilusão De que lá fora É mais fácil E de que lá fora Existe solução Eu vejo gente Que quando está vivendo Um momento de crise Ele começa a olhar Para a casa do vizinho Ele começa a olhar Para a vida do vizinho Ele começa a olhar Para o mundo dos outros E ele começa a imaginar Como seria bom Ele estar lá Como seria tudo mais fácil Se ele vivesse lá Eu estava Pensando nesse texto hoje E me veio a memória Um som De quando eu era criança Interessante Eu me lembro de uma vez Em que eu estava Andando na rua à noite Lá em Porã Portanto eu não tinha Mais do que sete anos E eu escutei Barulhos de pratos Na mesa Sabe assim Quando alguém derruba O gás no prato E fez aquele barulho E eu lá da rua Fiquei pensando assim Como deveria ser chique Aquela mesa E como deveria ser bom Estar sentado nela Eu confesso para vocês Que muitas vezes Eu tentei fazer aquele barulho Na minha mesa Nunca fez Mas aí a gente cresce E começa a pensar o seguinte É que tudo que está Na casa dos outros Parece que é melhor Você já percebeu Que a comida lá Do seu fogão Não tem o cheiro Da comida lá Da casa do vizinho Que a comida lá Da casa do vizinho Sempre cheira mais Do que a comida Da tua casa É que nós Costumamos ter a ilusão De que lá fora O mundo é mais bonito De que lá fora As coisas são mais interessantes E aí a gente Quando está passando Por um problema A gente olha para os outros E diz Ah se eu fosse ele Ah se eu morasse lá Tem mulher E tem homem Que no momento da crise Do casamento Começa a olhar Para a mulher do outro Começa a olhar Para o marido do outro E diz Ah se ele fosse o meu marido Ah se ela fosse a minha esposa Eu encontraria a solução Para os meus problemas Tolice A solução Para o teu casamento Não está na casa do outro A solução Para o teu casamento Não é o marido da outra A solução Para o teu casamento Não é a esposa do outro A solução Para o teu problema Está dentro Da tua casa A mulher foi do profeta Em busca de uma solução O profeta diz Olha o seguinte A solução está lá na tua casa A minha avó Costumava dizer o seguinte Que a gente deve procurar A rodilha Onde quebrou o pote Rodilha é aquele Aquele pano que Antigamente o pessoal Enrolava na cabeça Para carregar o balde d'água Onde é que você quebrou o pote Está lá A rodilha Não adianta Você querer Buscar solução Fora Do lugar Onde o problema Está acontecendo Não é verdade Que a coisa está lá fora Essa Essa expectativa Nós costumamos chamar De um mito Da grama mais verde A grama do vizinho É sempre mais verde Do que a do pasto Onde eu estou Tolice meu irmão A mesma grama verde Que você pensa Que está lá Está aqui E a mesma Olhada que você dá lá Quem está lá Dá para cá A vida é desse jeito De maneira Que se você tem um problema Hoje Não fuja Não corra O lugar para você Resolver o seu problema Exatamente onde você está Com as pessoas Com quem você vive Do jeito que você convive Não adianta fugir Ai porque se eu mudasse Hoje para os Estados Unidos Da América A minha vida Iria mudar Você sabe que lá nos Estados Unidos O povo também tem problema Ontem à tarde Por exemplo Nós temos uma família americana Com quem a gente tenta conversar E aí a Radácio Queria conversar lá Com a mulher Mas a Radácio Não fala inglês Aí eu tenho que ficar lá Em voto traduzido Aí eu Fiz contato com ela Nós entramos no escape Quando começou a falar Eu só vi a boca Da mulher mexer Eu disse Bec, alguma coisa está errada Eu não consigo te ouvir E aí nós tentamos E tentamos E tentamos E não deu certo Aí ela me mandou uma mensagem Dizendo assim Olha o seguinte É que o meu computador Está muito velho E ainda não tive dinheiro Para comprar um computador novo E eu pensei Uai, mas americano Também tem computador velho? Computador de americano Também não funciona? E eu pensando Que era só o meu? Meu irmão A vida é dura Para todo lado E é por isso Que o profeta Diz para a mulher Vamos resolver O seu problema Diga-me O que é Que você tem Lá na tua casa Porque é lá dentro Que está o milagre Que você está procurando Meu irmão O milagre Que você está procurando Não está na lua Não está em Marte Não está no mundo Que você não vive Não está lá fora Não está longe de você Está aqui Está perto de você Há um milagre Dentro de você Portanto hoje Deus vai começar A mostrar para você Que está aí Muito mais perto Do que você imagina A solução para a tua vida Segunda coisa Que o profeta Vai ensinar Para esta mulher O que é que você tem em casa? Ela diz Olha Sinceramente Tua serva Não tem nada em casa Se não Uma botija de azeite Presta atenção No que ela diz Tua serva Não tem Nada E aí Em seguida Ela diz Que tem uma Botija de azeite Ora Como é que não tem nada Se tem uma botija? O que a gente aprende aqui? Nós não podemos Diminuir a importância Do que temos na mão Diga lá comigo Ninguém pode Diminuir A importância Do que tem as mãos Meus irmãos Para esta viúva Uma botija de azeite Nada É a mesma coisa Mas nada Em uma botija de azeite Não é a mesma coisa Não tem jeito De dizer Que uma botija de azeite É nada Nada é nada Botija de azeite Não é nada Mas o que essa mulher Está fazendo? Ela está Menosprezando o que tem Está diminuindo o que tem Está subestimando O potencial Do que tem Lá dentro da sua casa Mas o Eliseu Não concorda com isso Porque ninguém Deve subestimar O que tem ao seu dispor Eliseu Não pode concordar Que botija de azeite Nada É a mesma coisa E aí eu faço aqui Uma pergunta Que nome Que você costuma dar Ao que você tem Qual é o adjetivo Que você costuma dar As coisas que estão Ao seu dispor Como é que você costuma Chamar aquilo que é seu Que está lá dentro da tua casa Por exemplo Que nome você costuma dar A sua casa A sua residência Esse aqui é um lixo Isso aqui é uma porcaria Isso aqui não é nada Que nome que você costuma dar Para a sua família Que nome que você costuma dar Para o teu marido Citrástica Essa senhaca E a mulher Que nome que você costuma dar Dando encrenca Essa cruz A mulher chamava A botija de azeite De nada E você Chama o que tem De que jeito Como é que você costuma Chamar o seu emprego Como é que você costuma Chamar o teu salário Eu uma vez ouvi Uma mulher Que ganhava Oito salários Minus Chamando o salário De salário De fome E eu pensei Olha, eu queria ganhar Um salário de fome Desse, gente Sabe o que é isso? Isso é ingratidão Isso é subestimar Isso é diminuir A importância Do que tem as mãos E aí nós precisamos Aprender aqui Uma coisa importante As coisas são Aquilo que eu digo Que elas são E elas têm o valor Que eu dou a elas Se você disser Que a tua vida É uma porcaria É uma porcaria Que a tua vida será Se você disser Que a tua vida É uma miséria É uma miséria Que a tua vida será Se você olhar Para as coisas Que você tem E dar a elas Uma nota baixa Como por exemplo Eu fui comprar Uma mesa Aqui numa loja Um tempo desse Cheguei lá Na loja Olhei uma mesa E gostei da mesa O vendedor Chegou para mim E falou Você vai levar essa mesa? Eu disse Acho que sim Ele disse Olha se essa mesa Não presta não Ele disse Essa mesa aqui A perna dela Balança Isso aqui Qualquer água Que cair Nela Já enruga tudo Eu fiquei Agradecido Claro Não comprei a mesa Mas eu saí Daquela loja Pensando Que vendedor Em sã consciência Diz para o cliente Que a mesa Não presta Você já pensou Eu chego Na tua pararia Você disse Você vai comprar Cipão? Só que cipão Não presta não Ou então O Vitor O Vitor O Vitor O patrão Tranquilo O patrão Esse pão Aqui não presta O patrão Aí você ganha As contas Além de tudo Você já pensou Um negócio desse? Mas tem gente Que é assim Tem gente Que o carro dele É o pior Da rua A casa dele É a mais feia A vida dele É a mais desgraçada Meu irmão Nós não podemos Desprezar as coisas Só porque elas são pequenas Não despreze as coisas Pela idade que elas têm Pelo tamanho que elas têm Pela aparência Que elas demonstram ter Quando Jesus Quis alimentar A multidão A Bíblia diz Em João capítulo 6 Verso 9 Que o discípulo Chegou para Jesus E disse Senhor Nós temos aqui Cinco pães e dois peixes Mas o que é isso Para uma multidão Nesse tamanho? Olha O discípulo achando Que cinco pães e dois peixes É nada também Jesus nem dá muita trela Para a conversa dele E diz Olha Manda esse pessoal Se assentar aí Em grupos de 50 De 100 Pega os pães Agradece a Deus Manda que os discípulos Comecem a distribuir os pães E na medida em que eles Vão levando pão e peixe Para todo mundo O pão e o peixe Vai se multiplicando Minha gente A Bíblia diz Que o povo comeu Até se fadar E naquele dia Só para contrariar Jesus fez sobrar Doze cestos Cheios de pedaço Um cesto de pão Para cada discípulo incrédulo Que não acreditava Que Deus era poderoso Para multiplicar Cinco pães e dois peixes Que nota você tem dado Para as coisas? Não diminua A importância Do que você tem Nas suas mãos Porque elas podem ser Pequenas sim Elas podem ser Insignificantes sim Mas existe um Deus Que pode operar A partir destas coisas Aliás Deus não precisa De coisa nenhuma Porque em Gênesis 1 Verso 1 Está dito que Deus Criou os céus E a terra E o verbo Criar lá Em Gênesis 1 Repará Que significa Trazer A partir Do nada Existente Não havia Nada Não tinha Matéria-prima Não tinha Elemento Algum Concreto Mas pelo poder Da palavra Ele fez os céus Ele fez a terra E todas as coisas Passaram a existir Se Deus pode criar O mundo A partir do nada Imagine a partir De uma botija De azeite O que ele não pode fazer É o que o profeta Está ensinando Para essa mulher Não diminua A importância Do que você tem Lá dentro da tua casa Não chama de nada Uma botija De azeite Que uma botija De azeite Não é nada Uma botija De azeite É alguma coisa E alguma coisa Nas mãos de Deus Pode se transformar Em grandes coisas Louvado seja O nome de Jesus Cristo Meu irmão Você sabe de uma coisa Você precisa aprender A enxergar além Do que os teus olhos Vêm Você precisa Aprender a enxergar Com olhos da fé Aprenda a olhar Para a botija De azeite Não como uma botija De azeite Mas como uma fonte Jorrando azeite Aprenda a enxergar além Aprenda a enxergar além Terceira lição Que a gente aprende Aqui no texto Versículo 3 Então disse ele Vai E pede para ti Meu irmão Até que ponto Você acredita Que vai dar certo De que maneira Você está se preparando Para o que você está esperando O que você está fazendo Para que isto que você está esperando Aconteça Se aquela mulher Se aquela mulher Tivesse levado Para casa Um Vaso vazio Se ela tivesse levado Se ela tivesse levado Para casa Dois Deus teria Enxido Dois Três E Deus E Deus E Deus teria enchido Três A Bíblia não diz Quantos vasos Ela levou Mas a Bíblia diz Que chegou um momento Em que ela disse Traga mais um vaso E o filho disse Mamãe Não há mais vasos E então O azeite Parou A conquista Foi Do tamanho Da expectativa Quantos litros De azeite Você espera Que Deus vai Fazer Aparecer Se você acredita Que Deus vai Multiplicar o azeite Em dez litros Arruma dez Se acredita Que Deus vai fazer Multiplicar em cem Arruma Vazo para cem Se é para mil Arruma para mil É por isso Irmãos Que assim que nós Terminarmos de pagar E esse mês Agora Essa semana Aliás Nós vamos pagar A última prestação Da casa Assim que nós Terminarmos de pagar O ar condicionado Que falta só Quatro prestação E aí você diz Pira pastor Mas a lista é grande Grande nada Até o fim do ano Você vai ver Nós vamos comprar Mais cadeira Para pôr aqui na igreja Sabe por quê? Porque Deus só vai Pôr gente aqui Para sentar na igreja Enquanto tiver Cadeira para sentar Você lembra Quando a gente Estava lá em cima E só tinha banco Para uns trinta e quarenta Só tinha trinta e quarenta Hoje tem cento e dez Cadeira Está tudo cheio E de vez em quando Os irmãos precisam Buscar mais cadeira Lá fora É que hoje Está faltando Bastante gente aqui Que tem um monte de gente Terrenho por aí Mas assim que a gente Colocar essas coisas Nós vamos puxar Essas cadeiras aqui E vamos colocar Mais uma fileira aqui Sabe por quê? Porque Deus vai nos dar O tanto daquilo Que nós acreditamos Que Ele vai dar A nossa conquista É do tamanho Da nossa expectativa Por isso que William Carroll É grande missionário De contínio Pense grandes coisas Para Deus Espere grandes coisas De Deus Meu irmão Qual é o tamanho Da tua expectativa? Ei pastor Você vai montar Você vai fazer a célula Na tua casa Você põe cinco cadeiras lá Cinco cadeiras? É pastor Eu e minha mulher E deve ter mais uns três aí Ok Deus manda três Põe vinte cadeiras lá Deus manda vinte Põe trinta Deus manda trinta E aí nós já vamos ter Que multiplicar A tua célula Porque a conquista É do tamanho Da expectativa O que você está esperando Para a tua vida? Ah pastor É qualquer coisa Aí está bom Está pedindo para Deus Um fusquinha meia oito Ok Deus vai te dar Um fusquinha meia oito Se bem que Fusquinha meia oito Hoje em dia está valendo O irmão ali Tem um fusquinha meia dois Né? Eles que enjeitou Cinquenta mil No fusquinha O cara lá de São Paulo Que é colecionador de fusca Quer comprar o fusca dele Por cinquenta mil Aí eu pensei Vou deixar meu carro Ficar bem velhinho Porque daí ele volta A valer alguma coisa de novo Mas a gente tem que pensar E aliás irmãos Nós temos que mudar Essa nossa mentalidade Tem gente que tem Uma mentalidade de galinha Toda ciscando E olhando para baixo Meu irmão Deus quer que você tenha Uma expectativa E uma visão de águia Que sobe lá em cima Que enxerga longe Que voa alto Pense grandes coisas Espere grandes coisas de Deus Aleluia Bendito seja o nome do Senhor Bendito seja o nome do Senhor Diga comigo assim A minha conquista A minha conquista Vai ser do tamanho Vai ser do tamanho Vai ser do tamanho Da minha expectativa Pergunta para alguém do teu lado Qual é o tamanho da sua expectativa? É pastor É mais ou menos assim Você não está exagerando o tamanho não? Não é menor não? Uma das frases que eu Acho muito bonito É daquele personagem do filme Homens de Honra Que é o primeiro negro americano A entrar na marinha dos Estados Unidos Sofreu muito preconceito Muita resistência Especialmente do comandante Do batalhão Num determinado momento do filme O sujeito chega para ele Com aquele ar de arrogância E pergunta para ele assim Por que você acha Que vai conseguir? Ele diz Eu vou conseguir Porque você disse Que eu não vou conseguir Entendeu? Ele transforma Aquela palavra E aquela atitude negativa Em motivação Em combustível Para vencer Transforme Os seus obstáculos Transforme As suas meninações Em combustível Para crescer Não fique parado Não fique postado Não fique atabalhoado Levanta a tua cabeça Pense grande E aguarde Porque Deus vai manifestar Coisas grandes e firmes Que você ainda não sabe Na tua vida Peça vasos Peça vasos E prestar A todos os teus vizinhos Mas peça vasos Em abundância Quando o Eliseu Mandou o rei Atirar flechas Atirar flechas Do chão Ele atirou Uma vez Atirou duas E atirou três Parou A Bíblia diz Que o Eliseu Ficou indignado Ele disse Cinco ou seis vezes Deveria ter Esquerido do chão Porque Deus Teria te dado Todos os teus inimigos Agora Como você só fez isso Três vezes Deus vai te dar Três vitórias E depois disso Você vai se lascar Meu irmão Se Deus te der a oportunidade De atirar três flechas Atire cinco Atire dez Se Deus te der a oportunidade De fazer a quarta série Vá para a oitava Se Deus te der a oportunidade De fazer a oitava Vá para o segundo grau Se Deus te der a oportunidade De o segundo grau Vá para a faculdade Se Deus te der a oportunidade De a faculdade Já pensa na pós No mestrado No doutorado E já começa a pensar E nas coisas Glória a Deus Também Não seja nesse dia Ah não Já aprendi a ler Escrever Já seta quatro Dois Tá bom Diz pro irmão do lado E vai estudar rapaz Amém Quarta lição Verso quatro Secretos Não é nos tribunais Não é no campo É no lugar secreto As grandes guerras São travadas nos campos Mas as grandes estratégias São travadas Dentro de quatro paredes As sete chaves É lá de dentro Do pentágono Que saem as grandes estratégias Para as guerras Dos Estados Unidos Quando eles vão lá fora Fazer a guerra Lá dentro Eles já ganharam a guerra Entendeu? Os grandes negócios São fechados Longe dos olhares Curiosos Os grandes sermões São forjados No quarto Da oração Sabe por que Eliseu Manda esta mulher Ir para casa E fechar a porta? Primeiro Porque Deus Não gosta De espetacularizar Aquilo que faz Jesus curava Pessoas De enfermidades Terríveis E dizia para elas Vão para casa E não conta para ninguém Os pregadores de hoje Curam você De uma dorzinha de cabeça Que qualquer de pirona Curaria E ficam repetindo Aquilo na televisão Um milhão de vezes Espetacularização Deus não podia ter Orientado Eliseu Dizia para a mulher o seguinte Olha, leva estes vasos Lá para a praça pública Chama o povo Porque vai acontecer Milagre Você vai Começar a despejar Azeite no vaso E o vaso Vai começar a ser Cheiro E quem te viu na prova Agora vai te ver Por cima E olha Vai Vai ser sabor de mel Para todo lado A gente gosta A gente gosta disso, né Ah, como gosta Deus disse Não, não, não Diz para ela ir para casa Fecha a porta lá Quietinho Sem barulho Isso não interessa Para o povo Não Se interessa É para ela Fecha a porta O que Eliseu Estava ensinando Para esta mulher aqui E o que Deus Está querendo ensinar Para você aqui também Hoje, meu irmão É que as suas Grandes conquistas Vão acontecer Quando você Fechar a porta Entrar na presença De Deus Colocar a tua vida Diante dele Clamar e orar Ninguém vai te ouvir Mas Deus te ouvirá E te recompensará Aleluia As grandes conquistas São travadas Nos lugares secretos Ninguém precisa ficar Sabendo o que você Está orando Ninguém precisa ficar Sabendo o que você Está a gente Ai, pastor Porque eu sou Uma mulher de oração Ai, pastor Porque eu sou Um homem de oração Ah, ah, ah Uh, grande Ah Ok Como é que Deus Está enxergando Esse negócio aqui? Tinha um pessoal Lá nos dias de Jesus Que gostava disso Eles iam fazer oração Eles iam lá na esquina Tocava trombeta E dizia Gente, agora nós vamos orar Senhor nosso Deus E Pai Celestial Deus dizia E já vai de novo Jesus disse Gente, quando vocês Foram orar Entra no quarto Fecha a porta Fala em secreto Com o Pai Que está nos céus E o Pai Que veio Que está em secreto Te recompensará Pastor, você está dizendo Que a gente não pode orar em público? Não, não é nada disso Que eu estou falando Estou falando Daquela oração Que a gente faz Porque quer fazer Para a plateia ver Oh, como ele é espiritual Oh, como ele é crente Olha como ele é hipócrita Olha como ele é fariseu Entra no teu quarto Chega e chora Deus vai te abençoar O milagre vai acontecer A vitória vai chegar O caos vai ser transformado em bênção Deus vai te libertar Deus vai te alcançar com misericórdia Aprenda a travar batalhas No lugar secreto da oração O problema é que a gente não gosta Do lugar secreto, né? A gente não gosta Ah, pastor, não tem graça nenhuma Morar assim sozinho em casa Ah, não, então diz Por isso que eu vejo chorando Aqui na igreja Todo dia Entra no teu quarto Trave as tuas batalhas com Deus E descansa Porque o Senhor vai te abençoar Com toda certeza Última lição Que a gente aprende aqui no texto Assim que a mulher conseguiu O que queria Ela foi no profeta Que disse pra ela Agora vai lá, vende o azeite E paga a tua dívida Diga pro irmão do lado aí Vai pagar a tua dívida Já aproveita Já manda ele pagar a conta dele Amém? Quem tá levendo aí Diz amém Amém Eu já falei o meu aqui Todo mundo O problema não é dever O problema é não pagar E aí a gente aprende uma lição importante aqui Irmãos O favor de Deus Não nos dá o direito De ignorar deveres e responsabilidades Diga lá comigo O favor de Deus Não me dá o direito De ignorar Os meus deveres Os meus deveres E as minhas responsabilidades Eu vou orar Se Deus disser que é pra eu pagar essa conta Eu pago Se não, ó Se vira Ha Você tem certeza? Diz Eu vou orar Pastor Se Deus disser que eu devo Fazer o que você tá falando Eu faço Se não Eu não vou fazer Você sabia que o Deus Para quem você vai dirigir A tua prece Dizem em Hebreus 13 e 17 Obedecei aos vossos pastores Vai ter gente Que é tão espiritual Que ele acha Que ele não precisa mais De deveres Que agora ele só tem direitos Não, pastor Porque Olha Se o Espírito Santo Que está em mim Falado, amigo Então eu vou fazer Não entra nesse caminho, não Porque esse caminho Não é o caminho de Deus, não Tá bom? Deus não abençoa você Para que você viva Em outro planeta, meu filho Deus não abençoa você Para que você siga Caminhos estranhos Nós não podemos perder O foco, irmãos A conversa começou Numa dívida Logo A conversa não poderia Terminar em outra coisa Senão em pagar a dívida A viúva Não foi abençoada Para ascender Socialmente Ela foi abençoada Para pagar a conta Diga comigo assim Deus abençoou a viúva Para que ela pudesse Pagar a conta Porque tem gente Que é assim Ele pede Deus me abençoa, Senhor Abre uma porta, Senhor Aí Deus abre a porta Ele pega o dinheiro E vai lá na loja E compra uma televisão 52 polegadas Mas foi para isso Que Deus te abençoou? Você comprar a televisão? Ou foi para você Pagar a tua conta? Eu conheço gente assim Deus abençoou a vida dele Para ele pagar as contas dele Em vez dele pagar as contas Ele troca de carro Mas não foi para isso Que Deus te abençoou Não, infeliz? Deus te abençoou Para você pagar a tua conta Para você dar a dever Mas você não abençoou Eu vou fazer um negócio assim Não vou contar a história não Porque estão filmando ali Esse negócio vai dar pouco Você entendeu? O favor de Deus Não dá para você O direito De ignorar os seus deveres E as suas responsabilidades Não Deus te abençoou Que é para você pagar a tua conta Mas tem muita gente Que é assim Que se perde no caminho Ele se esquece Do seu propósito inicial Ele se esquece Que trouxe você a Deus O que você prometeu Para Deus? Agora que o perigo passou Que a bênção já chegou O que você está fazendo? Tem gente que é assim Na hora do apuro Ele promete para Deus Um monte de coisa Aí Deus Com a misericórdia dele Vai lá e dá um jeitinho Na vida dele Ele nunca mais lembra Do que falou para Deus Amnésia total Acontece que Deus não esquece Veja o que está dito Em Eclesiastes No capítulo de número 5 A partir do versículo De número 4 Quando a Deus Fizeres algum voto Não tardes em cumpri-lo Porque não se agrada de tolos O que votares Paga-o Melhor é que não votes Do que votes e não pagues Não consintas que a tua boca Faça pecar a tua carne E nem digas diante do anjo Que foi erro Por que razão Se iraria Deus Contra a tua voz De sorte que destruísse A obra Das tuas mãos Diga comigo assim Quando eu fizer algum voto Não devo tardar em cumprir Senhor Se tudo Abençoar Se eu vou fazer isto E mais aquilo E mais aquilo Ai Deus abençoa Você nunca mais se lembra Do que falou Deus abençoa mesmo Deus é Deus de misericórdia Ai é verdade Mas Romano diz assim Não ignores a bondade E a severidade de Deus Meu irmão Quando você ganhava Cem reais por mês Você era dizimista Agora que Deus te dá Dez mil Ah pastor Mas dízimo de cem reais É dez Pastor Agora eu ganho dez mil Dízimo de dez mil É mil Aí é muito pastor Ok Então vamos pedir para Deus Tirar de você os dez mil E fazer você voltar A ganhar cem reais de novo Porque pelo menos assim Você não vai para o inferno Entendeu? Quando você não tinha carro Não faltava na igreja Agora que Deus te deu um carro E um barco Aonde é que você vai domingo Ai pastor Deus me abençoou Pastor Deus Então vamos pescar Ok Então vamos pedir para Deus Tirar o barco Da tua vida E o carro também Quem sabe assim Você volta para a igreja Aliás Você sabia que tem gente Que Deus não pode abençoar A vida dele? Tem gente que Deus não pode Porque se Deus abençoar Ele desvia Se Deus abençoa Ele sai da igreja Então é melhor que ele continue Na pinda É melhor que ele não tenha E aliás foi por isso que Jesus falou Que é melhor não ter um olho Do que ter dois e ir para o inferno É melhor não ter um braço Do que ter dois e ir para o inferno É melhor não ter uma perna Do que ter dois e ir para o inferno Porque tem gente que se Deus der duas pernas para ele Ele não vem na igreja mais Então Deus diz Fica com a perna só Pelo menos assim Você não consegue muito nojo Você vai para a igreja Pergunta para o irmão Você prefere ter duas pernas Ou uma só? Se ele falou para você Que ele prefere ter duas Diga para ele assim A bênção de Deus Não te exclui Das responsabilidades Amém gente? Vai! Vende o azeite E paga a tua dívida E então tu e os teus filhos Vivem do resto Porque a bênção que Deus tem É suficiente Para você cumprir Para você cumprir com os seus deveres E ainda desfrutar De muita graça De muita bênção E de muita alegria Pastor o que eu faço Para resolver a minha vida A minha vida está Um caos pastor O credor está batendo a porta Estão ameaçando levar Os meus filhos embora O que eu faço? Como é que eu resolvo isso? A solução Para a tua vida Está Onde está o teu problema A angústia do teu coração Ou melhor O coração Que está angustiado É o mesmo coração Que Deus quer transformar E fazer jorrar E fazer jorrar dele Paz, alegria Muita alegria Que vai jorrar Inclusive para a eternidade Traga esse seu coração Para Jesus Traga ele para Jesus Você acha que esse seu coração Não preste para nada? Você não sabe o que Deus vai fazer com ele Deus vai fazer Esse seu coração Se transformar Em um novo coração Cheio do Espírito Santo A solução Para o teu problema Aliás, quando o cego Partiveu Chegou para Jesus E disse Senhor, eu quero enxergar Jesus olhou para ele E disse assim A tua fé Te salvou Quem foi que salvou o cego? A fé Dele ou de Jesus? Aonde é que estava a solução Para a cegueira do cego? Nele mesmo Ele que não sabia Jesus disse A tua fé te salvou Você sabe onde é que está a solução Para a tua vida? Está em você Basta que você Tome As iniciativas certas Pastor, o que eu faço Para resolver minha vida? Não diminua A importância Do que está Às suas mãos Não diminua Valoriza o que você tem Valoriza O teu casamento Valoriza O teu emprego Valoriza a tua casa Valoriza a cidade Que você mora Ai, pastor Que essa cidade não presta Presta sim Eu moro aqui Como é que eu não presta? Não presta Se eu não morava aqui Você acha que eu ia morar Num lugar que não presta? De vez em quando Eu saio aqui na rua da cidade E digo, gente Como é que eu posso gostar De uma cidade Que eu nunca na minha vida Pensei que eu ia morar Mas eu falo para minha esposa direto Ela sabe disso Eu digo, gente Se eu puder Eu vou morar aqui em Guaíra Até ficar velho E fazer o culto fúnebre De todos esses irmãos Que estão aí Fala bem também agora Epa, não amém Terceiro Como é que eu faço Pastor, para resolver meu problema O tamanho da sua expectativa Vai determinar o tamanho da sua conquista Qual é o tamanho da sua expectativa? O que você está fazendo? De concreto Que tamanho de terreno Você está preparando Para a colheita Que você quer receber? Quarto Aprenda Lembre-se sempre Que as grandes conquistas Serão sempre obtidas Nos lugares secretos Aprenda a ter um lugar secreto Aprenda a ter um lugar Onde você possa fechar a porta E ficar face a face com Deus Porque é ali que vai acontecer O milagre para a tua vida Quarto O favor de Deus Nunca se esqueça disso Não te Exime Não te dar alforria Não te dar o direito De deixar para lá Deveres e responsabilidades Deus vai te abençoar Mas Deus quer que você esteja honesto Deus quer que você tenha caráter Deus quer que você continue fiel Na presença dele Não seja como aqueles nove leprosos Que depois de serem curados Não voltaram sequer Para dizer obrigado Senhor Fica firme na presença de Deus Você vai resolver o teu problema E ainda vai viver do resto Porque a graça de Deus Vai ser abundante Sobre a tua vida Quantos podem dizer amém? Amém Fica de pé Nós vamos orar Pessoal do louvor Por gentileza Quero que valorize o que você tem Vamos cantar Quero que você cante estímulo E que você diga isso para alguém Valorize o que você tem Você é um ser Você é alguém Tão importante para Deus Portanto nada de ficar sofrendo Angústias e dores Deixe de ser o complexo interior Dizendo as vezes que não é ninguém Você tem um valor Espírito Santo de Deus Se move na tua vida Não diga que você não tem nada Você tem Você tem sim Jesus morreu por você Na cruz do Calvário Sabe por quê? Que você é importante Que você tem valor Que você é um vaso precioso para Ele Um vaso que Ele quer encher Da sua graça Do seu amor Da sua vontade Da sua misericórdia Então nesta noite Eu quero convidar você Para trazer o teu vaso para Jesus Entregar a tua vida para Ele Senhor Jesus Eu quero ser Eu tenho a partir de hoje Eu quero viver Na presença do Senhor Nós vamos cantar E eu vou orar Em seu nome Aleluia 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 Dizendo as vezes que não é ninguém Ouça isso nesta noite Olha isso Olha isso Ele está em você O Espírito Santo se mora em você Até com os cedeiros E me espremeres E me espremeres Aí você pode então perceber Que pra Ele há algo importante em você Por isso, levante e grande Exalte ao Senhor O Espírito Santo se mora em você Oh Espírito Santo se mora em você Aleluia Aleluia Se mora em você Eu venho falar Do valor que você tem Eu venho falar Do valor que você tem Ele está em você Pois, levante e grande O Espírito Santo se mora em você Até com os cedeiros E me espremeres E me espremeres Aí você pode então perceber Que pra Ele há algo importante em você Por isso, levante e grande Exalte ao Senhor O Espírito Santo se mora em você Aleluia O Espírito Santo se mora em você Aleluia 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 Você tem que convidar Jesus para entrar aí dentro da tua casa Dentro da tua vida Se você deixar Jesus entrar aí O milagre vai acontecer, a mudança vai chegar na tua vida Você vai ter paz, você vai ter alegria Você vai ter salvação Teu nome vai ser escrito no livro da vida Jesus vai viver em tua alma Pastor, eu quero entregar o meu coração para Jesus nesta noite Onde está a primeira pessoa que quer fazer isso, tem um sinal com a sua mão Obrigado, Deus abençoe, querida Onde está a segunda pessoa? Obrigado, querido, Deus te abençoe Onde está a terceira pessoa? Obrigado, Deus abençoe Quarta pessoa, pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus nesta noite Eu quero que o meu coração seja dele de verdade Eu quero voltar para casa levando comigo Jesus de Nazaré Eu quero que o Espírito Santo de Deus esteja dentro da minha alma Eu quero que a minha história seja totalmente outra a partir de hoje Onde está você? Que deseja fazer isso? Que não quer deixar isso para depois? Que não quer deixar isso para outra hora? É agora, Jesus está te chamando, você sabe disso Para uma decisão, para uma mudança Você precisa entregar a sua vida a Jesus Você tem que nascer de novo Temos mais alguém? Eu quero convidar essas pessoas que levantaram as mãos para mim aqui à frente Enquanto elas chegam aqui Se há mais alguém que deseja fazer o mesmo Você pode fazer com elas esta mesma decisão hoje Entregando aqui a sua vida para Jesus Hoje é o dia mais importante Isso, venha com elas aqui Venha com eles aqui Deus está neste lugar E o Espírito Santo de Deus Quer começar a fazer uma mudança Uma obra extraordinária De transformação da sua vida Nesta noite Em nome de Jesus de Nazaré Onde está você? Jesus está te chamando Venha Aleluia A igreja vai orando A igreja vai orando Vai buscando a presença de Deus A igreja vai falando com Deus Esta noite é noite de milagres Pois Jesus está neste lugar Aleluia E a igreja vai orando A igreja vai orando A igreja vai ouando Amém. 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 da tua palavra, meu Deus que elas querem que nesta noite o milagre do Senhor aconteça nelas, não apenas no físico, mas sobretudo na aula, Senhor eu oro para que elas recebam o perdão dos seus pecados, para que elas tenham seus nomes escritos no livro da vida, para que elas sejam cheias deste azeite precioso, meu Deus que é o Espírito do Senhor, meu Deus manifesta a tua graça, meu Deus manifesta o teu poder, meu Deus, nós oramos e abençoamos estas vidas, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré, aleluia, bendito seja Deus. Amém. Aleluia, só os aplausos ao Senhor Jesus, aplausos ao Senhor Jesus, aleluia, graças a Deus, aleluia, a Deus seja glória, a Deus seja louvor.